Temos um debate sobre essas manifestações nas ruas, mas agora a gente mostra uma reportagem exclusiva de uma denúncia que envolve a deputada federal Joyce Hasselman do PSL de São Paulo. A CNN Brasil teve acesso a gravações em que funcionários da líder do PSL na Câmara dizem que eram orientados a criar contas falsas em redes sociais. Vamos ver. As acusações são feitas por dois ex-funcionários da parlamentar. Eles dizem que eram obrigados a criar perfis falsos a pedido de Joyce Hasselman. Os serviços que eram prestados pela Joyce eram sempre de montagem de vídeos e criação de narrativas, uma notícia falsa, sem saber se era de fato verdadeira. A gente criava as narrativas em cima dessas notícias. Eu trabalhei mais de um ano com ela, então fiz bastante coisa. E ela pedia a vocês que criassem perfis falsos nas redes sociais? Sim, com frequência. Ainda cobrava que a gente enviasse para ela para provar que estava sendo feito. Quantos perfis foram feitos? Teve uma época que ela pediu para a equipe toda fazer pelo menos cinco perfis em cada rede social. A CNN teve acesso a áudios e conversas que comprovariam as denúncias. Nesta, uma assessora de Joyce Hasselman pede que todos os funcionários criem perfis no Instagram, Twitter e YouTube e diz que ela, uma referência à deputada, vai monitorar. Nesta conversa, outro funcionário da parlamentar encaminha mensagem no grupo de assessores, obrigando funcionários da deputada federal a seguir a orientação. É para fazer sem mimimi, ou faremos o que ela quer, ou quem não fizer está fora. Em outra conversa de agosto de 2019, Joyce Hasselman pede a uma funcionária que coloque todos os perfis para trabalhar no Twitter. A parlamentar pede os links e questiona a assessora sobre a quantidade de perfis criados. A assessora relata a dificuldade em criar os perfis devido à vinculação com o número do telefone. Em mensagem enviada por áudio, a assessora pergunta a um funcionário do gabinete se com vários números de celular, ela consegue criar perfis nas redes sociais. Se a gente tiver vários números de celular, vários, tipo vários números, a gente consegue criar esses perfis ou mesmo assim eles derrubam? A assessora sugere usar CPFs falsos para cadastrar cada chip. Acabou de me mandar mensagem questionando sobre isso e sobre a questão do Twitter. Acho que a gente vai ter que comprar chip mesmo e ver o que a gente faz. E que dá para usar, porque o CPF tem uma lógica, né? O número não dá simplesmente para a gente colocar tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. E aí esse site gera CPF válido e a gente pode cadastrar os chips com esse CPF, se não se for... Outro ex-funcionário da deputada Joyce Hasselman acusa a parlamentar de usar dinheiro público para criar perfis falsos nas redes sociais. CPFs falsos eram usados? Eu nunca usei, mas eu sabia que dentro da equipe as pessoas tinham que sim criar. E se não me engano, tinha um software ou algum programa que fazia por lá esses CPFs para você poder criar. Eu nunca usei, não conheço. Mas eu sei que tinha. Era a própria deputada que recomendava isso? Ela recomendava a criação dos perfis fakes. Mas ela não falava como criar. Ela falava para criar e criar resultados. Se não tivesse resultados, ela ia mandar embora toda a equipe dela de Brasília. E qual o objetivo em criar esses perfis falsos? Ataques a pessoas que se opuseram a ela, depois que ela virou as costas pelo presidente da república. A quem, por exemplo? Vem aqui esses Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. São os principais alvos dela. Quem pagava pela criação desses perfis falsos? Todos os funcionários de Brasília são pagos com verbas do gabinete dela. Então a Câmara paga por esses perfis falsos. Então ela usava a verba de gabinete também? Sim. Tem pessoas lá que recebem via nota fiscal. Tem pessoas lá que recebem via nota fiscal. E tem pessoas que recebem pelo próprio gabinete. E tinha pessoas que recebiam pela liderança do governo. Sobre o depoimento dela no inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, a equipe do gabinete teve alguma participação em criar algum material que foi usado por ela? Sim. Todo o material que foi usado na CPMI da fake news foi criado pela equipe dela. Em outro áudio, a deputada federal Joyce Halseman pede a assessores que criem hashtag Bia Kicis sórdida. Uma referência à deputada federal Bia Kicis. Criar aí uma hashtag Bia Kicis sórdida. E vou para o ataque com essa vagabunda. Bia sórdida. Bia sórdida. Bia Kicis sórdida. Uma coisa assim. Faz um videozinho bem curtinho aí. Bota a cara da Carla com áudio. E faz um sarcasmo. Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Até o PT ajudando contra Moro. Vai nessa linha. A Cineine Brasil entrou em contato com a assessoria de Joyce Halseman. Segundo a equipe da deputada federal, ela só iria se posicionar após a matéria. Nós continuaremos em contato com Joyce Halseman para mostrarmos aqui os dois lados desta acusação sobre a produção de fake news. Agora, analisando esse áudio da deputada, atribuído à deputada Joyce Halseman, ali a gente não vê uma liberdade de expressão. Ali a gente vê um ataque claro com xingamentos a uma outra parlamentar. Então, da mesma forma que há acusações também de notícias falsas produzidas por Bia Kicis e xingamentos da mesma forma como ela fez com Celso de Mello, hoje ela vira alvo também de xingamentos e ataques, como a gente viu aí na gravação, supostamente, da deputada Joyce Halseman. Vamos ver se de fato ela reconhece esse áudio e se ela confessa que foi ela que gravou essa informação. A gente está falando aqui de ataques a parlamentares. A gente tem aí um outro trecho em que a deputada Joyce Halseman fala sobre a deputada Carla Zambelli. Vamos ouvir. Faz um videozinho bem curtinho aí, bota a cara da Carla com áudio e faz um sarcasmo. Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Até o PT ajudando contra Moro. Vai nessa linha. Bom, a gente já está entrando em contato com a deputada Carla Zambelli, com a Bia Kicis também, para falar sobre isso. Acho que daqui a pouco a gente tem aqui entrevista delas para falar sobre isso, assim como da deputada Joyce Halseman. A deputada Joyce Halseman usaria alguns funcionários, inclusive com verba do gabinete, pediria que eles criassem perfis, pediria para que eles atacassem outros parlamentares. Essa é a denúncia. A deputada Joyce Halseman acabou de soltar um tweet ainda agora. Nós lemos, dá para a gente colocar na tela de novo a resposta da deputada Joyce Halseman, só para a gente entender. A primeira resposta, e isso eu quero dizer que tem uma outra resposta, mas a primeira a gente pode colocar na tela, que ela diz assim, o assunto é requentado, pronto, o assunto é requentado, os diálogos forjados. Segurei até agora as informações, mas chegou a hora de publicizar. Demiti dois assessores que estavam infiltrados no meu gabinete por governistas roubando dados, gente que tinha acesso aos meus telefones. Peguei com a boca na botija. E agora a deputada Joyce Halseman tem uma outra resposta. É isso, gente? Cássio, lê para a gente. Exatamente. Ela acabou de twittar também, cerca de dois minutos. Os dois funcionários começaram a apresentar padrão de vida não condizente com o que ganhavam no meu gabinete. E aquilo me chamou a atenção. Cheiro de corrupção. Cheguei a levar dados, à época, à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça para sobre minhas suspeitas. Então, mais uma manifestação no Twitter da deputada federal Joyce Halseman. Primeiro, ela dizia, então, que demitiu esses dois assessores que estavam infiltrados no gabinete dela por governista, segundo ela, roubando os dados, se apropriando, então, fazendo essa disseminação de fake news. E agora, mais uma vez, ela vem a público dizendo, então, que ela já queria, inclusive, apresentou dados aí na época ao Ministério da Justiça e também à Polícia Federal, dizendo que era cheiro de corrupção. E uripita, como você vê mais esse tweet, essa manifestação da deputada? Pois é, a deputada se defende dessa acusação que foi feita por esses dois ex-funcionários. Agora, é importante, como ela disse, que já encaminhou informações para a Polícia Federal para se apurar, se houve qualquer tipo de ilícito, que isso seja apurado. De novo, o que nos cabe aqui é noticiar fatos, noticiar quando as coisas vêm a público e depois cobrar, esperar que as autoridades investiguem e elas, sim, é que definem o que é crime, qual tipo de crime que pode ter ocorrido em cada situação que a gente venha a descobrir. Quando ela fala ali de roubar dados, ter acesso aos telefones, inclusive com suspeitas de corrupção, desvio de dinheiro, são acusações graves também que merecem apuração.